Oh, Floro, oh Floro, que nome lindo, Floro, deixa eu te falar uma coisa, você mandou um beijo para os seus pais? Hein, Floro? Você mandou um beijo para os seus pais? Eu já disse para você mandar um beijo para os seus pais, tem coisa mais fofa do que o nome Floro? Tá aí, Floro, comentário, tio Chico, falando sobre jogos, consoles, o senhor viu o preço do PS5 Pro, 7 mil reais na pré-venda, tenho 22 anos, sou da época que comprava um PS2 desbloqueado por aproximadamente 600 conto, Floro, você é jovem, entendeu? Você não viu nada, olha, na minha época, tudo era caro, Mega Drive era caro, Super Nintendo era caro, rapaz, Super Nintendo, eu e minha mãe, minha mãe quando me deu um Super Nintendo, a gente teve que ir lá em Paripe, Paripe é longe pra caramba, de Buzú, fomos pra Paripe de Buzú comprar o Super Nintendo do Paraguai, que na época era fechado, o Brasil era totalmente fechado, anos 90, e eu queria um Super Nintendo, então a gente comprou, a gente foi no jornal, tinha uma coisa chamada Jornal Impresso, e uma parte chamada Classificados, e lá tinha a parte jogos, jogos eletrônicos, fotografia, não sei o que, tinha uma coisa assim, aí a galera vendia videogame, Mega Drive, Super Nintendo, não existia esse negócio de vender Super Nintendo na Mesbla, vocês não sabem o que é Mesbla, é o problema de vocês, e aí tinha Mega Drive na Mesbla, mas não tinha Super Nintendo na Mesbla, sequer tinha Nintendo aqui no Brasil, a Tichico vai ver pela Gradiente, ô Zé, isso não existia lá atrás, lá no início do Super Nintendo, tá? E aí, eu queria um Super Nintendo, eu tive um Mega Drive primeiro, mas depois eu queria um Super Nintendo, cara, E aí, minha mãe suou muito pra poder me dar esse Super Nintendo, né, era caro, gente, era muito caro, muito caro, não lembro quanto foi, e aí fomos pra Parip, velho, longe para o baralho, e aí minha mãe, aí compramos, eu tive que vender o Mega Drive pra poder comprar o Super Nintendo, né, pra dar esse apoio lá pra comprar, porque não dava, gente, pra ter vários videogames, tá? Não dava. Então, naquela época era muito caro, continua caro, tá? Continua caro. Agora, Floro, 7 mil reais, eu vi os reviews de todos os, praticamente todos os influenciadores de games que eu acompanho, tá? Eu acompanho, tá, gente, games eu gosto, e todos estão achando absurdo, né? Botaram 10 vezes o valor lá dos Estados Unidos, os Estados Unidos tá 700 dólares, e aqui no Brasil botaram vezes 10, o que é um absurdo. Tinha uma expectativa desse Playstation 5 Pro chegar aqui por 6 mil reais, 6.500 no máximo, mas ainda 6 mil existia uma esperança. Mas não, só que não, os caras botaram vezes 10 e deram soda-se aqui pro Brasil. Ainda tinha uma especulação deles localizarem o preço, ainda botarem o preço de acordo com a realidade do brasileiro, mas a Sony aqui do Brasil deu soda-se, botou vezes 10, e eu espero que a Sony quebre a cara no mundo inteiro em relação a esse videogame, que se tornou uma piada. Ele não vem com o leitor de disco, você compra a parte, ele não vem nem com a base pra deixar em pé, você compra a parte, o que é ridículo. Então, da mesma forma que o PS3 flopou quando foi lançado, que eu lembro muito bem, eu espero que o PS5 Pro também flop, e flop bonito. Vamos aguardar, tá? E eu ainda digo mais, se todo mundo que compra a moto tivesse a consciência de quem compra a game, a gente não teria esse mercado de bosta. Tem os trouxas que compram os videogames. Obviamente que a pré-venda do PlayStation 5 lá nos Estados Unidos, principalmente na versão... Tem uma versão limitada, que tem os colecionadores, os idiotas que compram pra poder dizer que tem, e até pra poder ter um valor pra revenda, pra vender por duas vezes. Eu tava vendo também um vídeo comentando que a galera vão vender, a Sony vai vender uma edição limitada de PlayStation na edição especial no PlayStation Pro. E aí já praticamente não vai ter disponibilidade, porque já tem gente que faz a reserva, compra tudo, pra depois vender duas vezes, ou seja, 1.400 dólares. Isso porque é uma versão pra colecionadores. Enfim, os idiotas compram, mas a maioria se recusa. O mercado de videogames, ele é muito mais, muito mais consciente do que qualquer outro mercado. Essa é uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto. O mercado de games que, obviamente, gente, que os consumidores hoje de videogames tem idade, em média. Tem a galera mais nova? Tem, mas quem consome mais hoje tem 45 anos, tem 50, tem 60, e consome, que são as pessoas que cresceram nos videogames, lá nos anos 80, e que hoje são adultos, tem um poder aquisitivo maior, e que consomem muito mais. Diferente dos mais jovens, que dependem dos pais, de comprar os jogos, que são caríssimos. Então, hoje a indústria de videogame, ela é madura. Se vocês olharem, as análises da maioria dos canais relevantes de videogame, são análises muito mais profundas e de mercado do que vocês olham aqui das análises da maioria dos canais de moto. Parece, quando eu vejo os canais de moto e comparo com os canais de game, eu me sinto um, sabe, eu me sinto um estranho no ninho aqui no meio de moto, porque a maioria esmagadora dos canais é de gente alienada, que fala de cor, de adesivo, de coisas inúteis e de coisas muito fúteis. E quando a gente vai para, e eu estou dando a real mesmo, se você comparar um canal de moto mais relevante que tiver, ou maior de alcance, e assistir um review, você passa vergonha comparado com o review de um canal de mesmo porte de videogame. Porque o canal de videogame, ele abrange não somente o detalhe do jogo e da beleza, ele vai falar de jogabilidade, das questões técnicas, do preço, se vale a pena, vai dar real, vai dizer que não vale, que vale. Claro que tem os canais mais comprados, mais fracos, mas o público vai para cima. Não interessa se tem 17 anos, 40 anos, o público vai para cima. Se o cara fica pagando pau para a montadora, para essas empresas de games, software house, é porque na minha época eu chamava de software house, mas para as grandes big techs lá, Sony, ou qualquer software house que produz os jogos das produtoras, a galera vai para cima. É diferente. Tem fanboy, gente, tem sim. Tem fanboy. Tem a base dos sonistas, tem a base dos caixistas, tem os nintendistas, Tem, mas a galera vai para cima, a galera quer mais imparcialidade possível e quer que haja uma imposição contra essas empresas, essas big techs que estão trazendo nada. Quer dizer, não trazem nada de inovador. Essa geração, a geração de videogames, essa última geração, a geração inócua. Esse Playstation 5 Pro, você vai pagar muito mais do que o Playstation 5 normal e ele vai entregar alguma coisa a mais, mas não tem jogo para jogar. É tudo remaster. E a diferença, tanto que tem vários memes mostrando, a diferença é pouco perceptível. O que vale mais que a jogabilidade, não tem. Que é o que vale mais. Então você vai pagar muito mais para quê? Para você perceber os detalhes menos pixels ou mais rápido. Mas e a jogabilidade? E jogos? Não tem. Então vai flopar. E aí quando você vê o review de um produto que acabou de ser anunciado pela Sony, ainda não está sendo vendido até o momento. Hoje é 26 de setembro de 2024. Mas a galera foi para cima, cara. Quando tem uma moto, não acontece isso. Você vai ver o review da maioria dos canais, os maiores canais. Todos, 100%, eles são baba-ovo de marca. Eles estão na mão da montadora com medo de dar opinião real. Isso é vergonhoso. Então, para quem acha que videogame é coisa de adolescente, de criança, tira isso da sua mente, acabou. O mercado de videogame era para criança nos anos 80, anos 90. Hoje, aquelas crianças e aqueles adolescentes têm a minha idade. Têm poder de consumo. E exigem. Então você pode ir para o canal, o que for. Você vai ter criticidade. São críticos. Você vai ter crítica. Você vai ter um senso crítico muito acima de qualquer canal de motocicleta. Então, quando eu estou aqui vendo o meu meio de moto, me dá vergonha. Me dá vergonha. Quando eu vejo um canal de videogame, o quanto é muito mais maduro do que no meio automotivo. E o Bruno Tatu está dizendo uma coisa verdadeira. O mercado de games é maior do que o de cinema em faturamento. E é uma verdade. É isso aí. Mas o mercado de carros, o mercado automotivo, é muito relevante também. Mas a gente não vê. A gente não vê o mercado corresponder nas suas análises. O mercado de carros, quando se fala em conteúdo de carro, ele é muito mais maduro do que o de moto. Mas quando a gente vem para o conteúdo de moto, parece que é um bando de semi-analfabeto fazendo vídeo. Um bando de gente que é realmente semi-analfabeto, de verdade, e morta-fome. Porque você dá um biscoito, dá uma viagenzinha de avião, vai para um hotel legal, vai todo mundo, cara. E parece que gente que nunca teve oportunidade para isso. Parece que gente que nunca teve o mínimo disso, sabe? E se vende rápido e fácil. E tudo justificando, ou dar alimento para a família, ou ser simplesmente mensageiro, ou porque está fazendo o seu trabalho. Sempre tirando da reta. Mas nenhum senso crítico. E às vezes tem uma trajetória até então, uma trajetória interessante, mas chega no momento que é o momento da decisão de dizer assim, agora eu tenho que decidir se eu vou comer biscoito só, ou se eu vou defender os interesses do meu público, que é ter o senso crítico. Não, vai para o biscoito. Montadinha é uma realidade, vai tomar toda a cidade, sei que não tem lógica, agora tem um grupo, a lei logo vai chorar. Gala e coração, a minha CG toda equipada, deixe todo o preconceito pra trás, é agora. Lova e se de fato o que você faz, para tirar a sua raqueta, do preconceito de vez. Você pode ou não pode, não olha pra trás, minha CG vai estar lá. O destino é inseto, mas ela encara do jeito que dá. Motor é de plástico sim, não ligo se ela vai parar, a sua também vai. Incomodou sua forma de pensar, vai ter grupos e jaquetas com CG, já que você pode, então é trouxa como eu. O gatilho pegou, calma, vai piorar, o estradeiro vai mudar. Montadinha é uma realidade, vai tomar toda a cidade, sei que não tem lógica, agora tem um grupo, com a lei Lover vai chorar, o cair coração, a minha CG toda equipada, deixe todo o preconceito pra trás, é agora. Lova e se de marca o que você faz, vai tirar a sua jaqueta, do preconceito de vez. Você pode ou não pode, não olha pra trás, minha CG vai estar lá, o destino é incerto, mas ela encara do jeito que dá, motor é de plástico sim, não ligo se ela vai parar, até lá. O também vai, incomodou sua forma de pensar, vai ter grupos e jaquetas com CG, já que você pode, então é trouxa como eu. O gatilho pegou, calma, vai piorar, o estradeiro vai mudar. o��로 pegou, o level possível, o crescimento está a poder, uma mesma forma de pensar na massa sobre a sua cor, e você pode olhar e pensar os quais nós temos as problemões de pensar, ou quais nós temos as problema, ou quais nós temos as퍼 awardadas com CG, 何oses demas são lembradas, ou quais nós temos asilli lembradas na nossa forma de pensar, teimated e da estoem só que você pode ouvir.